Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de dicas de Valorant, dessa vez trazendo mais um guia com a Sage, galera, mais um guia com o Orb de Lentidão. Pessoal, eu vou ensinar vocês os pixels de melhores spots possíveis aqui no mapa Bind, do lado atacante e também alguma dica aí pro lado defensivo depois. Seguinte, a gente vai começar diretamente aqui no Bombsite B, mas antes de começar já deixa o seu gostei aí no vídeo, porque senão você vai esquecer. Já também, deixa o comentário qual vídeo você quer ver aqui no canal, de qual personagem, qual dica. Dá uma sugestão aí que eu vou anotar todas, beleza? Então começando aqui com o Bombsite B da Bind, a gente tem alguns conceitos que a gente tem que aplicar no troll do Orb de Lentidão. A primeira coisa é que o Orb não mata, ele vai deixar só os inimigos que estiverem dentro da área dele lentos, né? Dessa forma assim. Dá o efeito de lentidão. Por que então um pixel pra jogar um Orb de Lentidão? Pra você limpar áreas e abrir pixels. Por exemplo, se você alinhar aqui na fonte, bem no centro dela, ó. Tô bem no centro, tô bem no meio aqui, beleza. Eu posso mirar naquele bloco ali, de pedra, logo embaixo da sacada, e simplesmente jogar meu Orb. Jogando ele, ele cai ali na entrada do fundo. Por que esse Orb seria útil? Porque geralmente, ou algumas vezes, alguém marca dessa forma aqui. Às vezes tentando strafar, ou às vezes até mesmo cravado de Operator nesse pixel. Quando você joga um Orb de Lentidão no pé dele, a chance dele sair depois de dar um tiro é menor. Você tem uma oportunidade de fazer um Double Pick pelo lado da fonte e acabar se aproveitando disso pra matar o adversário. Um faz um Wide, o outro faz um Close e já era, mano. Você tem a chance de matar o adversário. Então é pra isso que serve os Slows da Sage. Pra você abrir pixels. Então, começando aqui, o primeiro eu já ensinei pra vocês. A gente vai entrar na mesma posição pra ir pro segundo. Esse segundo, galera, é lá no Z. E aqui a gente pode combar. A gente pode fazer esse aqui primeiro, né? Padrãozinho. E aí depois a gente parte pro próximo, quando o nosso time estiver quase entrando dentro do Bomb Site. Então, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai alinhar nessa antena aqui. Tá segurando uma placa solar ali em cima. A gente vai subir a nossa mira até o nosso Orb. Reparem, nosso Orb tá na nossa mão. A parte de baixo dele, galera. Pra começar a subir pra cima desses painéis solares que temos aqui do lado. Então, e subindo, 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 galera. A gente vai colocar o nosso Orb justamente um pouco pra cima do final dos painéis solares ali. A direita, embaixo. Na minha mão direita aqui. Na mão direita da Sage, tá, guys? Então, feito isso, a gente simplesmente vai jogar e ele vai cair ali no conector, né? No Z. E ele vai aí... Não é um Orb tão útil assim, mas ele é útil na hora de você entrar aqui pelo jardim, né? Pelo fundo. Porque o cara pode estar mirando nessas posições. Ele não vai conseguir mais. Ou se ele tiver, você vai conseguir pegar ele voltando por conta do Orb de lentidão. Então, feito isso, galera, a gente tem aí os dois Orbs do fundo. No caso, se você estiver jogando de Sage, do fundo. Agora, se você quiser vir aqui pelo MF em direção ao Ruka, você também tem algumas opções. A primeira delas é pra domínio Ruka com algum personagem de dano. Killjoy, Viper, Brimstone, Phoenix. De dano na Molotov, eu digo, tá, guys? Então, a gente vai travar aqui nesse cantinho. Beleza. Travando aqui, a gente vai agachar. Agachei. E agora, a gente vai olhar na posição ali desses dois fios aqui com essa mancha branca que tem ali atrás. Feito isso, a nossa mira vai ficar mais ou menos nessa posição. Um pouco pra direita e um pouco pra baixo do fio de cima. Tá? Mais ou menos aqui. E vai jogar. Esse Orbezinho aqui, galera, ele cai ali dentro do Ruka. E ele vai tirar, por exemplo, o pessoal que tá aqui. Que aí você pode combar com o Brimstone, por exemplo. O cara vai vir aqui, ó, jogar a Molotov aqui. Pá. E aí vai tá o Orbe de Verdidão com uma Molotov em cima. Ele não vai ter o que fazer. O adversário simplesmente vai morrer aqui. Não tem como ele escapar, tá? E ele também impede justamente de alguém ficar jogando nesses Pixels aqui, estreifando. Ou até mesmo num Pixel assim, que ele não pode recuar mais fácil pra ajuda de amigos. E tudo mais. Agora um cara aqui vai continuar ativo. Porém, galera, esse Orbe aqui, antes do Nerf da Sage, ele cobria toda essa parte aqui. Então ele era bem melhor. Porém, a gente não tem mais como fazer isso. Simplesmente pelo motivo do Orbe agora ser bem menor. Ele foi quase 50% cortado. Se eu não me engano, foi 35%. Então é um infortúnio, né, galera? Enfim. Agora o próximo Orbe, depois que você dominar a Ruka e seu time dominar a Ruka, você vai vir aqui do lado do portal. Encostar nessa caixa. Encostando aqui, galera, a gente vai pegar essa nuvem aqui de exemplo, tá? Essa parte direita dessa última parte aqui que tem perto do palanquezinho de madeira. Aí agora a gente vai subir nossa mira até o nosso Orbe, galera, sair do ponto do fio aqui, ó. Nessa posição aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, ó, saiu do ponto do fio. Não tem um pixel bem certinho, 100%. Esse aqui pode errar um pouquinho, não tem problema. E aí simplesmente jogar. E ele vai cair na frente da base CT. Por que isso aqui é útil? Na rotação, galera. Quando o adversário vir pra fazer a rotação, vai ter uma smoke aqui do Brinson, que o seu Brinson vai fazer. O cara não vai conseguir sair correndo por dentro dela aqui pra trás do Bomb. Se ele tentar, ele vai travar. E aí você pode pegar a kill de graça ali do Ruka, né? Você vai tá aí, pelo menos usar algum boneco seu, vai tá mirando naquela posição da base CT. Então, galera, esses aqui foram os slows do Bomb Site B. Alguns bem úteis. Eu recomendo mais vocês usarem de combo, por exemplo, pra dominar o Ruka. Que eu ensinei pra vocês. E pra dominar o fundo. E aí os do Bomb vocês deixam sem fazer. Ou faz o do Ruka e depois faz aqui o da base CT, que eu acho que é muito mais importante do que do Z. Que é uma posição que nem tantos players jogam, tá? Então eu fiquei ligados. Agora partindo aqui pro Bomb Site A, galera, a gente tem aí 6 orbs. 6 orbs e alguns combos que a gente pode fazer. Começando diretamente com um combo que a gente pode fazer. A gente vai encostar aqui no portal, bem no cantinho aqui da parede. Feito isso, galera, a gente vai mirar lá naquele primeiro risquinho do prédio e no segundo risquinho, bem no centro deles. Então, isso aqui é um combo, tá? Primeiro risquinho e segundo risquinho. Faz o combinho com as duas orbs. E aí a gente tem uma orb no céu e uma orb aqui no default. Por que essa orb aqui do default é boa, galera? Porque o cara não consegue abrir dessa forma aqui em você. Ele tá pro lado meio, ele não consegue fazer isso aqui e tentar matar você. Ele vai ter que abrir aqui pertinho. E quando ele abre pertinho, você vê o corpo dele abrindo antes primeiro. Eu já expliquei isso no vídeo aqui no canal mesmo. Confira na playlist de dicas, dicas de posicionamento e tudo mais. Então, dessa forma aqui ele não consegue abrir. E aqui também é a mesma coisa. Ele não vai conseguir abrir de mais pra trás. Ele vai ter que abrir muito pra frente. Você vai ver o corpo dele primeiro. Fora isso, galera. Fora isso. É um combo que você pode aplicar, já que geralmente joga alguém do céu. Aqui o cara também não vai conseguir fazer os strafes pra abrir. Tá? Então é muito útil. E esse aqui do bomb site você pode aproveitar também jogando uma molotov nessa posição. É uma alternativa. Por que nessa posição aqui eu tenho sino com o Brinson? Já tenho vídeo aqui no canal do Brinson, das molotovs dele. Eu faço um molotov aqui. A Viper também, se eu não me engano, eu também tenho. E galera, por que nessa posição? Porque o Slow vai estar aqui, né? O Slow estando aqui, mesmo que o cara consiga se movimentar por aqui, ele vai ter que sair dessa área. E pra sair dessa área, ele vai entrar no Slow. Então é por isso que é muito útil, tá? Então, esse combinho ali, muito fácil, muito simples. E aí o Pixel pra vocês é bem certinho, ó. Primeiro risquinho na metade e o segundo no risquinho. O primeiro cai no Cell e o segundo cai no Default. Ok? Feito isso, galera, da mesma posição a gente vai fazer o Slow da base CT. Essa plantinha verde aqui, padrãozinho bem na pontinha dela. Pou! Só jogou. Cai na frente da base CT. E é da mesma forma que o Slow lá do Bomb Site B, que cai na frente da base CT também. Isso aqui serve pra atrasar a rotação dos adversários. É uma alternativa aí, caso vocês queiram aplicar. É na mesma posição, bem simples de fazer. Agora a próxima Slow é em outra posição. A gente vai entrar aqui na frente da caixa. E ela também é muito útil, tá, galera? Porém, ela é útil fazendo você sozinha. O que eu recomendaria pra vocês fazerem seria a do Cell e depois fazer essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. A gente tem aqui essas plantas. A gente vai mirar no meio delas. Bem padrãozinho, ó. Nesse meinho aqui. E vai jogar. Aqui, galera, caindo no Aladim. E caindo no Aladim, vocês já sabem, né? O cara que tá aqui não vai poder fazer aquele pique aqui. E aí você combina com o seu time no momento que o Slow cair. Dois da sua equipe aqui abrem e tentam matar o adversário naquela posição. É muito útil. Já vou ensinar mais combos. Mas agora falando do combo aí que eu falei que dá pra vocês fazerem, seria mais ou menos o seguinte. Joga lá. Vem aqui na frente. Joga aqui. Reparem que a queda dos orbs, ó, é bem tranquila. Tem de boa. Você vai conseguir dominar essa posição. E depois você vai conseguir abrir o Cell. Você também pode fazer o Aladim primeiro e depois o Cell. Aí depende da sua estratégia. No caso, se você estiver vindo aqui pelo MF, pelo meio, é melhor você fazer o Aladim primeiro e depois o Cell. Ou, se você estiver vindo ali pelo banheiro, é melhor fazer o Cell primeiro e depois o Aladim. Já que é os primeiros pontos de contato, tá, galera? Então aqui, ó, primeiro ponto de contato. O próximo vai ser lá. Então, se tiver um Slow aqui, dificilmente alguém vai ficar travado aqui no cantinho. O cara vai tentar recuar pra cá pra acabar não sendo morto sem fazer nada. E também, combem as Molotovs com Slow, que faz muito sentido. Você consegue pegar kills facilmente. Galera, feito isso, vamos lá pras próximas Slows, os próximos Spots. A gente vai pegar aqui esse barril. No barril, galera, a gente vai ficar na frente dele. E na frente dele a gente vai mirar nesse primeiro negocinho de cortina aqui, ó. Essa paradinha que tem umas cordas. Por que é o primeiro que eu digo? Porque o primeiro seriam esses aqui? Não, é o primeiro depois desse pequeno gerador que temos aqui, ó. Tá, ó. Pequeno gerador. Então, feito isso, mira ali na bolinha e joga. Esse Slow aqui, galera, reparem. Ele cai aqui na frente. Você ainda tem um espaço pra passar aqui tranquilo, sem entrar no Slow. Você também tem espaço pra passar pro portal, caso você queira. E ele cobre essa área aqui. Qual que é a utilidade dele? Se um cara picar aqui, ele vai ter que picar de perto. Se um cara picar mais de longe, ele vai estar lento. Tá? Mas o bom dele é o combinho. Então, vamos lá pro próximo. A gente vai vir aqui. Vai subir em cima da caixinha. Subindo em cima da caixinha, galera, a gente tem mais dois Slows. O primeiro deles, que é mais fácil, é mirar naquele risquinho. O mesmo risquinho que você faz daquela posição ali pra dar Slow no céu, você vai mirar aqui também. E vai funcionar também pra dar o Slow no céu. Olha que interessante. Mesma coisa, padrãozinho, funciona também. Você pode usar aqui dessa posição. E agora, o próximo seria aqui em cima. Você vai pegar de alinhamento esse fio aqui, nessa parte. A gente vai botar nossa mira no centro dele. E aí a gente vai subir nossa mira, galera. Passando pelo primeiro trequinho, segundo trequinho. E a gente vai parar nossa mira no meio, entre o segundo e o terceiro. Então, o que a gente vai fazer? Sobe nossa mira. Alinhando. Bem no meio, no centro. Joga o Slow. Esse Slow aqui, ele cai um pouquinho mais pra direita, daquele último. E ele cobre mais um pouco de uma área aí que você pode utilizar. Então, agora o combo aqui do barril ficaria mais ou menos assim. Sugiro vocês fazerem esse aqui de cima primeiro, já que é mais difícil o alinhamento. Então, ó. Pá. Primeiro, segundo, terceiro. Então, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Padrãozinho. Jogou. Aí cai aqui e já joga na bolinha. Reparem como ficaria. Beleza? Então, pessoal. Aqui, ó. O cara não vai conseguir abrir também, não. Se ele tiver mais pra trás, ele vai abrir. Porém, pra voltar, ele pode acabar se roscando. Cara, esse aqui é o melhor combo naquela posição ali. Galera, basicamente é isso. Do lado do CT, tem pixels? Tem. Caso vocês queiram que eu traga, digam nos comentários. Se tiver 10 comentários pedindo, eu trago. Agora sim, ó. Você também pode usar a dica rápida aqui. Todo mundo já sabe disso, mas caso você ainda não saiba, você pode usar o seu Slow através do portal. Então, se você estiver jogando... O melhor lugar pra você jogar de Sage, na Mindy, é aqui no meio. Então, você pode ajudar seus amigos ali do Ruka fazendo simplesmente isso aqui, ó. No caso agora, eu acabei errando, né? Quando eu fui mostrar, obviamente, a gente tinha que errar. Eu joguei muito alto. Agora sim, galera. Olha só. Você pode fazer isso pra ajudar seus amigos, né? É Rush MF! Você imediatamente faz o Slow. Você ajuda demais, porque além de atrasar um pouco os adversários, você pode trazer o cara da rotação que tá no céu atrás do Bomb ali pro Bomb Site B mais rapidamente. Então, ó, mirem mais ou menos na metade do portal, pá, jogou, padrãozinho, cai ali dentro. E aí você simplesmente trava o pessoal por todo esse percurso. Não tem como eles Rushar no seu amigo pegando ele desprevenido. É impossível. Tá bom? Galera, as dicas de Sage no Mapa Binge foram essas. Eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante aqui pro crescimento do canal e também pro meu trabalho aqui no YouTube. Deixem um like, um comentário. E caso vocês também queiram me seguir nas redes sociais, ó, do outro lado lá, ó, sigam. Porque eu posto todos os vídeos, tanto na página do Facebook, quanto na página do Instagram. Então, me sigam pra acompanhar tudo, já que às vezes o YouTube não notifica vocês. Galera, é isso aí. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal